Essa mulher não quer mostrar o rosto porque está com medo. Ela foi roubada, a mão armada, quando chegava na casa do namorado, no bairro Cidade Veracruz, em Aparecida de Goiânia. Antes mesmo de descer, o caro no par, desceu um rapaz que estava armado, aí ele pediu para me descer, sem mexer em nada, e falou que se meu carro estivesse bloqueadão, ele ia atirar em mim. Além do carro da mulher, a polícia também encontrou com os assaltantes esse outro veículo, que foi roubado dias atrás na Vila Alzira. Os responsáveis pelos roubos são esses dois, André Araújo da Conceição, de 20 anos, e um adolescente, de 17 anos. Em patrulhamento pelo Pontal Sul, nós visualizamos essa palha e candy, com dois indivíduos dentro, em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, ficou constatado que o veículo estava clonado e era produto de roubo do dia 18, e ao fazer a busca pessoal em um dos autores, a gente encontrou a chave de um outro veículo. Algo que chamou a atenção dos policiais foi a ficha criminal dos assaltantes. O maior de idade já tinha 10 passagens pela polícia, entre elas um homicídio e um atrocínio, que é o roubo seguido de morte. O menor já foi apreendido quatro vezes por roubo. Agora, eles vão responder mais uma vez por roubo e também por receptação. O menor já foi apreendido quatro vezes porpool. O menor já foi apreendido quatro vezes por lá. Obrigado.